Pouco conhecemos sobre os economistas franceses defensores do laissez-faire, pensadores como Jean-Baptiste Cé, com a lei de sede que é possível oferta a criar demanda, ou Charles Comte, com suas teses de legislação liberal, ou ainda Charles Dunhuillet, com seus estudos da moralidade e da ética que resultam do crescimento econômico. E dentre esses renomados filósofos, falaremos de um dos menos conhecidos, porém dos mais importantes para o libertarianismo moderno, Gustave de Molinari.